Fala galera do YouTube, aqui quem fala sou eu, seus amigos e companheiros e essa luz está estragando na minha casa de novo e eu não estou com nenhum óculos aqui para me proteger. Eu sou Daniel Mauro e bem-vindo ao canal Lúcia Souza e hoje para vocês teremos uma coisa bem divertida que eu vi nos animatons, mas eu gostaria de trazer para vocês na forma da vida real. Quem nunca viu animatons tem que ver, pois nesse animatons é muito legal, pois estrelando Felipe Castanhari em desenho e muitos outros personagens do YouTube como MC Bin Laden e muitos outros personagens. É meu episódio favorito do MC Bin Laden, onde é o Zika lá e ele pica todo mundo e todo mundo fica com aquela fuma de MC Bin Laden. Sério, você tem que pesquisar, animatons episódio 1, só tem 11 episódios cara, e cada episódio tem duração de 2 minutos. Você tem que ver. E olha, eu não sei se dá para ver, porque se não der é por causa do meu cameramen, que está muito ruim, mas eu acrescentei algo novo no quadro dessa semana. É, um quadrão, uma caixa. Olha, é o mesmo que fiz. É do Mortal Kombat. É o mesmo que fiz. Quer ser legal? Deixa nos comentários. E se você quiser uma dessas, só vim aqui no meu endereço. É, rua 140... Rua 140... Rua São José, 144, e eu não vou dizer o nome do bairro. Então, nisso, vocês que estão me assistindo aqui da Matinha, vai até na casa que vocês sabem onde é que eu estou. E vocês não me conhecem, né? Vai lá e me... Vê aí, eu posso fazer um preço bom, R$1 cada caixa. Não custa nada, meu favorito é aquela... Vamos cortar esse papo e vamos para o vídeo. Hoje, eu, Daniel Mauro... É, eu sou o Daniel Mauro. Se você não acredita, olha só a minha carteira de identidade. Olha só. Minha carteira de identidade. Deve estar o contrário para vocês por causa... Ah, não, tá não. O meu câmera é a man. Como é que é? Vamos continuar. Hoje, eu resolvi abrir um novo quadro que eu vi no Animatuns. Que é coisas que provavelmente podem ou já aconteceram com você. É, uma distância mínima de vocês até aqui. É, sempre tem essa distância mesmo, né? Vamos continuar. Hoje, eu vou trazer três coisas que podem ou já aconteceram com você. Roda aí. Ué, daquela... E agora a segunda. Que eu disse que era uma segunda. Roda aí. Roda aí. E aí, pessoal, com o bolo do Superman. Olha só essa bonita. Com o meu 4 recordes. Pessoal, esse vídeo foi meio curtinho. Mas valeu a pena fazer ele para vocês assistirem. E deem uma olhada no canal Nostalgia e ver os Animatuns que vocês gostam. E... Vamos ver uma dessas aí para me ajudar, uma força. Não tenho mil inscritos, então. O vídeo hoje foi curtinho por causa... De vários motivos. Bom, é que eu não tenho tempo para fazer um vídeo longo, como vocês gostam. E, infelizmente, o canal Lúcia Souza não pode continuar desse jeito aí comigo, com o meu amigo Wesley e o meu irmão Tiago. Pois, o meu amigo Wesley está muito ocupado fazendo coisas. Então, só algumas vezes que vão aparecer nossos vídeos nesse canal. Bom, mas talvez a gente abra outro canal, que não seja Lúcia Souza. E a gente vai gravar. Bom, pessoal, hoje o vídeo foi curtinho. E vamos dar adeus com o nosso funk like. E se inscreve no canal. E deixe seu comentário aí. Mais uma coisa, mais uma coisa que pode ou já aconteceu com você. Ou se já aconteceu com você, deixa nos comentários que eu vou ler tudo. E vou mostrar para vocês como é que pode ou já aconteceu com vocês. Tchau!